oito horas vinte e quatro minutos, voltamos ao vivo com o Folha Noir, oito e vinte e quatro, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Programa de hoje falando sobre a novela da Loa, nessa primeira parte do programa, eh a novela da Loa dois mil e vinte e quatro, que chega agora aí aos seus, pelo menos últimos capítulos, né? Com o desfecho da reunião hoje e a votação amanhã pela manhã, claro, não, peraí, a votação amanhã à tarde. Aí amanhã tem audiência pela manhã e a votação à tarde. A tarde, obrigado Rodrigo. E também, né? Falamos aí sobre os efeitos, prefeitos dela, já começamos a dar um, um, uma, uma beliscada aí, um, acessando aí o assunto que a gente vai trazer agora que é a projeção das eleições a prefeito e também a vereador, também a vereador que é, talvez, o, 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 cargo mais difícil de se tentar uma projeção por conta desse, dessa pulverização do voto e dos candidatos também, se bem que esse ano teremos menos candidatos, enfim, mas deixa só rapidamente aqui, meu cara Luiz e o Abreu Barbosa e Rodrigo Gonçalves, é só confirmar aqui o fechamento, o pessoal que tá agora aí acompanhando a gente, tá em Guarulhos, por exemplo, a ponte eh Rosinha, ponte Leonel Brizola, não foi fechada hoje, o acesso de Guarulhos para o centro está liberado, porém, importante se alientar que eh tem um um desvio ali na descida da ponte, você é obrigado a fazer o contorno em frente o o antigo camelódromo que era ali improvisado, lembra? Você tem que fazer aquele contorno, voltar pela beira Valão como se fosse subir novamente a ponte ou passar ali lateral a ponte, então buscar o seu destino, vai dar um trabalhozinho eh se me permite a sugestão, talvez seja até melhor, de acordo com onde você eh for acessar ou a ponte da Lapa ou a ponte Alain Ferreira, tá? Mas a ponte Leonel Brizola, a ponte Rosinha, Guarulhos Centro está liberada, as obras não estão, não, as obras estão acontecendo ali, mas na pista da Helion Povo, esse pedaço ali da da Beira Valão é Helion Povo, até a Formosa, tá bom? Então fique atento aí pra você não atrasar o seu dia. Bom, vamos trazer essa projeção das eleições a prefeito e vereador em campos hoje. Tentando fazer uma conta rápida aqui, dia vinte e três de janeiro, oito dias pra encerrar o mês, com mais seis dias de outubro e você não pode contar outubro, senão a gente conta nove meses, não, são oito meses, quatorze dias, um chute aí nesse arremate aí, nesse menor aí. Eu quero pedir a vocês... Oito meses e treze dias. Muito obrigado, Aluísio. Oito, passei perto, hein? Esse megacena tá acumulado, hein? Olha lá, hein? É, passa perto, não resolve nada, nesse caso aí da megacena. Bom, oito meses e treze dias, será que treze é um sinal? Se bem que Zagalo, coitado, já não está entre nós. Mas vamos lá, deixa eu trazer aqui o... Pediu ao Rodrigo pra abrir esse bloco, fazer essa gentileza, Rodrigo, e eu vou começar até pela sua cidade, meu caro, que de lá é que vem um nome que, né, segundo aí as especulações, né, poderia mudar a... Talvez esse cenário da eleição em porque, gente, tá muito claro aqui e em todos os momentos que a gente conversa e que aí conversa com, né, também esses grupos políticos, tá muito claro que o maior objetivo hoje da oposição a Vladimir não é ganhar eleição dele assim, é levar a eleição para o segundo turno e o próprio Aluísio já disse aqui, foram três pesquisas feitas e nas três, inclusive sendo uma do grupo, é, encomendado pelo grupo de oposição, ele tem um domínio total. Então tem uma série de cenários que nós vamos trazer aqui, tem a presença do Caio, agora mais consistente, mais clara ao lado também de Vladimir Caio, que poderia ser um nome que talvez balançasse esse jogo aí, mas eu quero começar com você, Rodrigo, e com a Carla Machado, que foi liberada pela justiça das pendências judiciais e ter um nome livre para ser candidata na próxima eleição. Porém, essa candidatura dela tem um empecilho e que é ponto pacificado lá na Suprema Corte, de que ela não pode ser, como outros também não podem ser, o chamado prefeito itinerante, o chamado prefeito profissional, ou seja, ela foi prefeita e reeleita em São João da Barra, desistiu do cargo para ser deputada, hoje é deputada, mas foi eleita e reeleita, pelo menos nessas duas últimas vezes, então ela não pode ser candidata em campo. Mas essa liberação dela no judiciário, deu uma animada no pessoal aí, para tentar continuar essa consulta lá na Suprema Corte, sobre a possibilidade dela poder ser o meu caro Rodrigo? Olha, eu vou deixar essa, isso para a Luísa responder daqui a pouco, até porque eu acho que é justo porque desde o início ele tem ouvido vários juristas em relação a isso, né, então não é só baseado em uma opinião que eu possa ver dar, mas eu acho que é na questão técnica que a Luísa tem ouvido todo mundo, e a grande maioria aponta aí a questão dela não poder concorrer. Não, mas eu digo talvez, sim, não, perfeito, você está corretíssimo, mas eu digo, é com a pergunta que fiz, é mais relacionada talvez aí aos ânimos dentro desse grupo, para sei lá, que talvez você esteja mais ligado aí por causa da Câmara. Tanto que numa audiência pública, que era para tratar sobre a LOA, feita na Câmara de Vereadores, a primeira declaração dada por Marquinho na tribuna foi falando sobre que naquele dia Carla tinha tido aquela conquista na justiça e por isso seria, se caso ela quisesse, mais um nome no pleito e depois ele falou também de Paul Bell, falou de outros, então era, por exemplo, um dia que era um assunto específico sobre a lei orçamentária anual e esse assunto foi levado na tribuna da Câmara, nessa audiência pública, pelo próprio presidente da Câmara, que é o representante do grupo do Bacelar, então sim, essa especulação acontece, essa questão hoje realmente do grupo de oposição não ter um nome é algo que já vem sendo debatido, tanto que muitas vezes a própria base fica provocando, e o próprio Vladimir ficava provocando o Marquinho no meio dessa confusão para que ele fosse candidato, Marquinho também já se manifestou em relação a isso, né, então sim, realmente é a situação, mas eu vou falar antes do que foi falado de política após a reunião que teve ontem lá na prefeitura, né, que foi perguntado pela imprensa que estava lá, né, como é que ficava essa questão da pacificação, é uma pacificação que vai se refletir na eleição, e aí naquele momento o próprio Marquinho respondeu dizendo que a pacificação no sentido da população nunca teria acabado, né, e que há sim desentendimento, momentos políticos que eles se desentendem, né, e justamente por eles, pela questão da imaturidade, eles também, assim, não imaturidade só de idade, pelos dois estarem, né, nos seus primeiros mandatos, um como prefeito, outro como presidente da Câmara, e sobre a eleição, Marquinho falou que pacificação não tem nada a ver, assim, com eleição propriamente dito, que vai tratar de eleição lá na frente, mas ele trouxe uma informação, é, que pode ser, como a Luiz diz, diz, nas entrelinhas, muitas vezes, é que ele falou que cada um agora, é, com o seu grupo político respeitar, mas que tá todo mundo preocupado nesse momento, que é a questão das nominatas, né, ele falou, nesse momento que a gente tem aí, cada um com o seu grupo político, é resolver a questão das nominatas, que a gente sabe que não vai ser uma tarefa fácil também, não, nem pra Vladimir, que tem hoje dezesseis vereadores, é, compondo a sua base, né, dos vinte e cinco, além de vários secretários, né, e outras pessoas que já foram vereadores e querem retornar o cargo e estão no grupo, né, então não vai ser uma tarefa fácil, também como não vai ser uma tarefa fácil pros barcelar, principalmente dentro daquele critério que a gente sabe que tem que ter, né, de trinta por cento de mulheres em cada nominata e as nominatas esse ano sendo nominatas mais enxutas, né, ou seja, as nominatas podem ter no máximo vinte e seis candidatos, né, então, assim, tudo isso é muito, muito preocupante, então, além da questão da disputa a prefeito, que eu acho que que é uma coisa que pelas pesquisas a luz vai poder falar um pouco mais disso, é quase que só mesmo acontecendo algo improvável pra que o Vladimir não se reeleja, hoje o maior desafio é mesmo continuar na Câmara, até pra esses vereadores, então é o maior desafio pra eles, então foi por isso que eu falo em relação à lei orçamentária anual, que o mínimo que eles conseguirem tirar, apesar do desgaste, dessa discussão toda, como eu falei, em transporte universitário, vai ser capital eleitoral pra oposição que nesse momento tá um pouco defasada no sentido, quando ele, a gente entra no mundo eleitoral com Vladimir tendo recursos em caixa pra honrar obras que em alguns momentos faltam até recursos do governo do estado, obras que a gente sabe que o governo do estado hoje não tá mais com o mesmo recurso e aí, infelizmente, o eleitor muitas vezes tem memória curta, por mais que se use o discurso que o governo do estado ajudou lá no início, Vladimir, que deu dinheiro pra pagar servidor, que liberou dinheiro pra pagar servidor, que botou quase um bilhão em campos pra obras, de fato, o que vai surtir efeito nas urnas, pra muita gente que tem memória curta e o eleitor tem, é o que vai ser de fato executado nesse ano de 2024, e aí, nesse caso, Vladimir se respaldou muito bem pra poder manter recursos suficientes pra que nenhuma obra pare e pra que continue, inclusive, fazendo novos investimentos nesse ano. Então, assim, é uma situação bastante complicada nesse cenário pra oposição, quando vocês não tem muito capital político pra poder trabalhar nesse ano eleitoral. Pode ser que algumas questões respinguem no governo Vladimir, a gente não sabe, por exemplo, como vai ficar a questão da CPI da educação, a Luiz colocou, né, que a prefeitura já tentou derrubar essa CPI na justiça, não conseguiu, ela ainda tá andando, a gente não sabe também como vai ser daqui pra frente, né, como que a CPI vai continuar sendo realizada, né, se vai trazer efeitos. A gente também tem a questão, que o próprio Marquinhos já denunciou no Ministério Público, a questão do aumento de RPAs, que é outra coisa que também pode vir, né, repercutir, mas eu acho que são coisas que não vão interferir muito nessa questão do governo, principalmente quando você vê o governo Vladimir com avaliação positiva e ainda tendo a possibilidade de investir nesse ano, né, em obras e isso trazer mais benefícios à população, com mais bairros legais, que já estão, inclusive, sendo licitados e várias outras questões. Então, assim, eu acho que realmente o cenário hoje, a preocupação com o executivo, a eleição do executivo, ela acaba sendo diluída diante do grande desafio que tem, não só para os vereadores da oposição, mas também da base, para conseguir se manter aí entre os 25 eleitos no próximo ano. Sinceramente, Aloysio e meu caro Rodrigo, eu acho que são 8h36, 25 minutos para fechar o programa, é muito pouco para a gente analisar um cenário tão faturento, tão rico de informações e que vão agregando a um grupo, desagregando a outro e trazendo aqui um acréscimo de popularidade, uma diminuição para outro, enfim. Mas a gente tenta fazer isso na medida em que a gente traz essa projeção sua agora, eu colocava aqui o nome da Carla Machado e esse fato novo com relação ao judiciário, né, é comum para ela poder, então, ter o seu nome liberado, elegível, mas não quer dizer que seja esse referente, essa decisão referente à consulta que existe hoje do grupo, né, admitido aqui pelo próprio grupo, de uma pesquisa lá na Suprema Corte sobre a possibilidade dela ser candidata em campos e aí também, por outro lado, Aloysio, demonstra um pouco a carência de nomes, a importação de nomes de fora, que eu sinceramente, tem hora que eu permito, assim, nem citar nome nominalmente essas pessoas que são, é, mas é preciso falar, né, por exemplo, você importar Poubel de Maricá para ser candidato em campos, sabe, é muito complicado diante da, da riqueza histórica que nós temos aqui na, na cidade e tem ainda um outro cenário que é a aproximação talvez definitiva, não consigo afirmar isso, você pode conseguir, Aloysio, do Caio Viana junto com, com Vladimir, e eu tô olhando aqui a pesquisa, quem é que aparece em segundo em todos os cenários dessa última, das últimas pesquisas? Caio Viana. Será que isso aí é o cheque mate pra primeiro turno? Descasca esse, esse abacaxi aí, Aloysio, ainda nem chegamos na câmara, depois a gente fala. Mas eu vou falar de ambos, eu vou falar de ambos. Por favor. Aqui Rodrigo tá absolutamente certo, é, do que é possível ver hoje, do que é possível ver hoje, você não sabe o que amanhã pode ser uma coisa nova, né? Como eu falei, é, a projeção é feita em bala de cristal, é feita em pesquisa, e sobretudo conversar com várias pessoas sobre aquela pesquisa específica que conhece mais do que você de pesquisa, e aí que você começa a projetar. E a linha, se a linha tá ascendente, se a linha tá regular, se a linha tá em clínica, analisando as pesquisas do ano passado, o nome de Marquinho não emplacou, que seria quando a pacificação começou, acho que antes da GPP de março, mas certamente antes da Iguap de julho, é, vereadores da oposição falavam, ó, se é como uma ameaça, se a pacificação azedar, Marquinho vem prefeito, vai ser estado bem prefeito. Só que Marquinho teve, você já falou, Caio Viana ficou, a gente falou aqui, Vladimir primeiro colocado em todas as pesquisas, Caio Viana segundo em todas, e Marquinho terceiro em todas, GPP, Vladimir com 50.4, Caio 18.1, Marquinho 5.8. E Guap, encomendado pelos Bacelar, Vladimir com 55.4, Caio Viana 8.6, Marquinho 3.1. E Prefab Futuri, com as restrições, é, ele deve fazer pesquisa porque ela não obedeceu a proporção do universo do eleitor de campo pelo IBGE. Aparentemente, ela, ela, ela foi modificada pra tentar favorecer a Vladimir, e tem que ser dito isso, né? Mas não deu nada muito diferente, não. Vladimir 66.8, Caio Viana 8.6 e Marquinho Bacelar 1.6. Vamos tomar GPP e a Iguap, duas Bacelar com base. E quem falou aqui também sou eu, é outro cara, é desse cara que tem de muita pesquisa, que é o Eduardo Chimoda, professor de estatística. Marquinho declinou. Marquinho de março a julho, enquanto prefeitável, ele declina. Dois pontos. Então não emplacou. E não, ao não emplacar, e outra coisa, você imagina, é, Vladimir Gabriel primeiro turno contra Marquinho concorrendo. É um efeito moral enorme, enorme, enorme. Com reflexo. O quê? Com reflexo, inclusive, pra cima, né? Não é só aqui, né? Sim, 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 é. É o que eu te falei, é a foto dos alemães marchando em 1940, o nosso triunfo no Paris. É isso, o impacto psicológico é esse. Não tô comparando ninguém a nazista, não, tá? Eu tô falando, pô, tipo assim, ferrou. Mas o que fazer? A sensação que dá é, pô, é o 7x1, entendeu? Vai fazer o quê? Vai falar o quê? Tá vendo mal o dia? Enfim, é, dessa, ao Marquinho não emplacar, e o Rodrigo certamente não vai permitir que irmão concorra. É, o que Vladimir falou, nos momentos de maior exaltação, instando a Marquinhas que ainda tá, e falou, se vier, vai tomar uma coça, a coça eleitoral, por óbvio, né? Hoje é, hoje é isso. E concordo com o Rodrigo, as duas ou duas coisas que a gente pode ver hoje, que podem interferir, mas não creio que vão interferir pra mudar isso, pra alterar, pra inverter isso, digamos. Mas podem trazer alguns problemas do governo? São realmente os RPAs, não só nessa denúncia de Marquinha MP, como do acordo que tá sendo amarrado do governo municipal com o TCE, que vai ter que acabar, vai ter que acabar. Vai ter que acabar. Até porque vamos falar, RPA é escravo, é escravo moderno, né? O cara não tem nenhuma garantia, não tem CLT, não tem nada. Entendeu? É escravo moderno. Tem que acabar mesmo, né? Isso tá sendo visto pelo judiciário do Vladimir, pelo Vain, no RH. E a questão da CPI da educação. Até porque Michael, que é o presidente da CPI, ele é um cara que, embora nunca tenha sido professor ou nem nada disso, ele milita nessa área da educação. Então, ele tem fonte, né? E Marcelo Férez, perdão, secretário de educação, é, peraí que ele dá até vereador também. Tem uma disputa ali. Mas fora isso, é... Não vejo nada. Quer dizer, aí, quer dizer, a... 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 a prefeito, eu também concordo com o Rodrigo. Eu acho que a prefeito, é... essa tentativa do... 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 de não botar botar loa, é... o Paul Bell e a Carla é fruto até do desespero, porque não tem. Paul Bell, pô, vamos falar sério, né? Vamos cortar os rodes de Maricá ou mais de Maricá. Paul Bell, deixa lá. Vamos falar sério, né? Isso daqui não é, pô, esse estilo Gabriel Monteiro de política, de... entendeu? Isso, graças a Deus, graças a Deus, está cada vez mais no passado, né? Eu falo Gabriel Monteiro não nos crimes pelos quais o Gabriel foi... foi... é... condenado. Mas essa coisa de... de fabricar fato político em rede social, entendeu? Isso... 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 isso está ficando cada vez mais no passado, graças a Deus. Paul Bell é mais... pelo problema que pode criar, como criou na fiscalização lá no... 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 no HGG. É mais pelo dano que pode causar. Carla, sem soma de dúvida, teria consciência eleitoral. Acho que Carla, sinceramente, projetando, eu vi uma fatia... Eu não vou citar, porque eu vi uma fatia de uma GPP de dezembro. E Carla está... está... está nos dois dígitos, né? Está nos dois dígitos. É... não chega a 20, mas está ali nos dois dígitos, né? É... Carla... não sei se sozinha, acho muito difícil. Para se ter segundo turno, ele tem que ter uns dois ou três com boa votação. Não... né? Como foi... Por que que houve segundo turno em 2020? Porque tiveram o Vladimir, teve o Caio e teve... É... doutor Bruno Calil. O Rodrigo com a alavanca no canto. Natália fez a boa votação também. Entendeu? Então, isso levou o segundo turno. Só Carla não adianta. Agora, Carla, pode resolver qualquer pendendo que ela tiver... É... de condenação em TCE e Justiça. A questão... De você ser prefeito duas vezes de um município... E ser pela terceira vez consecutiva em outro... Não pode. Isso não vai acontecer. E não é só no Supremo, não, Claudio Nogueira. Supremo, Tribunal, Superior Eleitoral. Todos os casos julgados... Inclusive, tem casos exatamente análogos, o senhor de Carla. Prefeito duas vezes, saiu para deputado, se elegeu e depois... Não pode. E é correto que assim seja. Quer saber? É correto. Mas se falou, isso é a profissionalização do público do prefeito. Não pode. Ela não... Fato. O nome de Carla não vai estar na urna de 6 de outubro. Isso é um fato. Isso não é o que eu... Não é um desejo. Não é uma opinião. Isso é um fato concreto. Não vai estar. Como o Kleber Tinoco aventou aqui, advogado da UENF, o que pode se querer fazer com Carla é catapultar a campanha. Porque você pode mudar o candidato até 20 dias antes. Ou seja, eleição em 6 de outubro, até 14 de setembro ela poderia ficar... Aí ela tem que sair. Entendeu? É 20 dias antes do projeto. Que seria... Que seria... Eu também não sei se Carla, tendo consciência disso... Vai tentar sempre ser parte desse... Que é um estelionato eleitoral. É o que Arnaldo Viana fez em 2016 na reeleição de Rosinha. Entendeu? Sem anota eleitoral. Contribuiu para a vitória de Rosinha em primeiro turno. A venceria sem... Sem Arnaldo, mas... Venceria mais fácil. Embora macou, tenha feito uma bela votação naquela época, na 98. E a 98... Porque a 98 tem isso, né? A 98 somos nós. A gente se acha... Grande coisa. A gente não... É a alta burguesia da cidade que não acreditou na história que eles viram na TV. Como cantou o Renato Russo sobre a burguesia de Brasília. Ele é muito diferente. A gente é a terceira zona em peso. E define a 75. Entendeu? É a Baixada. É onde o campus começou. Enfim. Acho que a disputa prefeito tem esses dois pontos, sim. Tem o RPA. Como eu disse, não só a denúncia de Marquinhos, como as negociações do governo municipal com o TCE. A gente sabe que o Rodrigo tem muita influência no TCE. Isso não pode ser desprezado. O Rodrigo Bacelá. E a questão da CPI da educação, que a gente não sabe que pode vir. Mas mesmo que venha coisas muito pesadas, eu não sei se isso mudaria a intenção de voto. Entende? E concordo com o Rodrigo mais uma vez. Estou concordando muito com o Rodrigo, né? É. É. Escordar de alguma coisa. Eu concordo sério com ele, que eu acho que, sobretudo após esse tiro na culatra, que foi a LOA, a disputa hoje, real, da oposição é a vereança. E se a eleição fosse hoje, e não é, é daqui a oito meses e treze dias, sinceramente, é uma projeção minha. Mas eu não tenho errado com a projeção há muito tempo, né? Pode me fazer o mínimo de 17 vereadores. Pode chegar a 20. E, olha só, Carla Caputti pode ir além disso, proporcionalmente, por óbvio, que o senhor da Barra é menor do que campo, não tem segundo turno, inclusive. E o senhor da Barra. São duas eleições, assim, que poucas vezes eu vi tão desenhadas. É aquela coisa, faltam oito meses e treze dias, né? Já não dá pra imaginar um ser humano a não ser prematuro. Eu sempre lembro a frase de Marco Maciel, né? Ex-vice-presidente da República, de Fernando Henrique, nos dois governos, 94 e 98, conservador que faz falta aos países. Em oito meses e treze dias, meu amigo, tudo pode acontecer. Inclusive nada. Pode colocar nessa sua... Desculpa. Em relação à questão de Carla, eu queria comentar também mais uma coisa. que também tem a questão partidária, né? Que o próprio Quaquá, que é vice-presidente do PT, já falou que se ela quiser ser candidata fora do PT, que vai pedir o mandato dela. Então, será que ela também vai colocar em risco o risco de se perder o mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, caso não consiga a vitória no pleito? Só não sei que haja também uma composição mais acima que permita essa saída dela. Mas hoje o que há de declaração do Quaquá, que inclusive fez campanha junto com ela, pra deputada federal e ela pra deputada estadual, é que se ela sai do partido hoje pra concorrer em outro, que o partido vai pedir o mandato dela por infidelidade partidária. Então também tem essa questão, né? Para além do que a gente tá falando aqui, né? Tem que concordar de novo com o Rodrigo, Aluísio. Foi? Tem que concordar de novo com o Rodrigo. Tem esse problema. E o PT é o PT, né? Tá fechadinha, Aluísio, não é o que eu faço. Não, e o... Desculpa, desculpa, obrigado. Não vou concordar não, dessa vez, ó... E não é pinima, não é pinima, não. Não, mas antes de você discordar, eu vou colocar mais um outro complicador. PT é PT? Sempre é PT. Desculpa. Você tem três candidatos hoje no PT? Já fica... Vamos falar sério. Alinho não é candidato. Vamos falar sério. Alinho não... Tá lá o nome dele, mas não é candidato. Alinho tem dificuldade para ele ser para o vereador. Não é candidato. Pode estar ali para dizer que democracia e tal, mas vamos falar o real. Não é. Não é. Ele é pré-candidato, por óbvio. Mas não tem a menor chance de conseguir a vaga do partido. Menor chance. Menor chance. Respeito é Alinho, carreira de sindical, como político, mas foi vice-jarnaldo, né? Mas não tem a menor chance. Ali é Jefferson, ou Carla, ou então o Carla saindo, como o Rodrigo colocou, do PT, os dois. Mas eu vou discordar de Rodrigo e vou agregar uma informação. Um passarinho me contou ontem que se Carla acertar a vida com o PT, Carla Machado, PT pode ser elejado de Carla Capuzzi também para disputar a eleição. O que reforçaria o peso de Carla no PT, Carla Machado. Hoje, política, tem gente que se mata por ideologia, né? Não tem nada a ver com ideologia. Carla Capuzzi, não definiu. Tem até 16 de abril, né? Prazo para mudança. Carla Capuzzi, hoje, está entre o PT e o PSD de Direito da Paz. Sim. Acho que sim. Porque eu estou te vendo. Aham, eu também estou te vendo. Deixa eu dar um alô com ele aqui. Travou aí o sinal dele. De repente ele desconecta lá e volta enquanto a gente faz aqui uma pausa. Interval. Acho que faz o intervalinho rápido. Rapidinho, enquanto a gente faz esse fechamento aí, essa reconexão com o Aloysio. Rapidamente. Oito horas e cinquenta e quatro minutos em campos. Pausa rápida aqui no Fulha no ar e a gente volta logo a seguir. Atenção para esse recado. O Clube de Vantagens Boa Viagem não para de... O Clube de Vantagens Boa Viagem não para de...